Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Henrique aqui no canal do Zang. Então na última parte nós voltamos ao Vortex, com o exército aqui da Hulailian. Enfrentamos o Malekith no caminho, expulsamos ele de vez do Vortex aqui com a ajuda da Bretonnia e do Tyrion. Tyrion reconheceu o poder dos dragões após ver a nossa força do nosso império. E agora ele é o nosso vassalo, ele mesmo praticamente se ofereceu a isso. Então agora a gente está aqui de volta, a nossa província não tem interesse no resto do Vortex, só em Calidor. Só repor esse exército aqui, eu perdi aqui, foi o que? Nem sei o que eu perdi. 4, 2, 4, 2, 2, 2. Está faltando uma unidade mesmo? Estranho, eu pego uma águia, sei lá. Acho que foi uma águia mesmo. Então o Inkyl estava voltando para cá para encrutar umas coisinhas com ele. O Tyrion está terminando de montar seu exército ali, ok. Aqui a gente estava vindo atacar os caras do Rei Bastardo, né? Me sugeriram entregar essa província de Ekerund para o Barakvar, mas o Barakvar não é meu vassalo, ele é meu aliado militar. Então a chance dele acabar me traindo em algum momento aí, dada a minha relação com ele, observe. Está menos 180, não sei como é que ele não quebrou essa aliança militar. De tanto que a gente está com o império. Então a qualquer momento ele pode querer declarar ganhar na gente, então é melhor não dar território para ele. Acho que a única coisa que está segurando ele é a força da facção. Meu vassalo pode vir aqui... Por que você não está em guerra com ele? Se eu estou em guerra com ele... Esse é meu vassalo, velho. Ou é? Beleza, meu vassalo conseguiu escapar de uma guerra, não sei como. Acho que ele se recusou a entrar. Ele me odeia também, porque é o Barakvar no Império, será? Aí ele se recusou a entrar aqui na guerra? É, ele me odeia pra caramba. Ele poderia quebrar a vassalagem a qualquer momento também. Stengard estava com vocês ainda? Não estava não. Como assim? Eu vou comprar essa porra de volta. Temos um exército dos Elfos aqui perto. O Ítio está indo até a espada de Kain. Está sendo chamado por ela. Vamos atacar? Ele tem dois exércitos. Putz, a moeda está aqui ainda. Nossa, eu achei que ela tinha sumido, velho. Ainda bem que o Zerzé até era um lixo, comparado com o meu. Ok, vamos lá, Moira, vamos brincar. Ela só tem level. E ela está no altar boladão dela aqui. Ok, 18 minutos de magia está bom para começar já. Os reforços vão vir aqui de trás. Quem está me atacando é a Moira. Então ela está na parte da frente aqui. Os reforços é o Sr. Nada V. Então eu vou pegar o Sr. Nada V e já quebrar ele na porrada antes que ele se junte ao exército da Moira. E assim a gente pode arregaçar ele. Mestre Feitiço pode ficar aqui no meio. O Ítio também junto com ele. Irmãs de Avelorn, nem preciso falar o que vocês vão fazer, né? Atire tudo que se move. Mestre Padachins. Tem bastante piqueira aí para vocês matarem. Essa toa vai ter que apoiar um pouquinho de eu conseguir cercar eles, mas eu posso dar a volta aqui com os caras. Os leões fiquem aqui. Aqui. Dragão fica aqui. Águia aqui. Hum, esse aqui é o dragão estelar normal, né? É, então esquece que eu falei sobre aquele dragão lá que eu achei que era o único e tinha visual único. Não, ele não tem visual único nenhum. Ele é normal o dragão estelar. Beleza. Começa, pausa, sem modo guarda aqui, todos... Não, todo mundo mesmo da carruagem. Tá? É, aí vocês, Mestre Padachins, vêm pra cá. Vocês aqui já pra prever de onde é que eles vão vir. Vou deixar um slow motion pra gente conseguir pegar os caras saindo direitinho. É, ele vai pegar lá o olho na aldeira, Senhor do Pavor. Tá vendo uma edge aqui, vêm pra cá. Tá vendo uma edge aqui, vêm pra cá. Ancestors! Seguindo ordem, Mestre de Poeta. Pode vir aqui. Você escorre ali, pega esse corsário da Arca Negra. Tá, fica aqui um grupo na frente dos meus Mestre Padachins e vêm umas cavalarias ali. Ok, flanquei aqui agora. Vêm outro Mestre Padachins pra cá. Irmãos de Avelorn, viram pro outro lado. Pega aqui essa galera. Vocês pegam aquela galera ali. Vêm aqui, lanceiros aqui pra frente. Um monte de bruxo de fogo da perdição aqui. Vamos lá pegar eles. Tenta voltar aqui o lanceiro um pouco pra trás, embora acho que vai ser meio difícil. O meu Mestre Feitiço joga uma cura aqui. Convergência harmonica pros Mestre Padachins que vão estar com um monte de gente ali, inclusive a Moira. Águia, vem pra cá, dragão. Você tá bem ocupado, né? Tá, esquece esse cara aí. Vem pra cá vocês, você ataca esse cara aqui. Mais uma cura aqui em área. Vamos pegar esses arqueiros aqui. Mais carruagens. Ajuda aqui com esse cavaleiro negro ali, meu dragão. General, pode pegar essa galera aqui. Nem sim, mas tá baliza esse cara aí. Pega esse daqui. Já que ele tá dominado. Realmente não sei onde tá baliza deles. Tá, vocês já conseguindo matar aqui. Vem pra cá. Pegar, dragão. Vem pegar a Moira. Pode perseguir essa galera aqui. Mestre Padachins vem pra cá. Infelizmente as irmãs de revelar não aguentam um pouco a porrada. Pode atirar ali. Mas já tá desistindo, né? Tá sem exército. Quase que o Icho vai dar essa pra melhor, hein? Só perseguir. Cadê agora a minha balista? Ela tá aqui na minha frente o tempo todo. Tenta atirar ali. Ainda bem que as infelizmente as exército tá boa, velho. Fugindo os patrões ali. Jogando uma cura aqui pra galera ficar um pouquinho melhor enquanto a gente percebe. Pega esse daqui, aqui tem quantos? 5 já era, pega esse daqui, tem 26 ali, mas carruagem de leão é muito boa, velho, eu já achava a carruagem de tilmar muito boa, mas a carruagem de leão, velho, é muito boa, cara que tá dando perfurante. Ah, deixaram os cara fugir, triste hein gente, vocês só me decepcionam, até desculpa não dar muito zoom na batalha, porque as vezes é uma loucura, e eu não sou o melhor perdido total do mundo, então as vezes eu fico perdido mesmo, mas a gente sobrevive. Tá, só tem 2 já era. Ok, vamos pegar aqui experiência pro exército todo, os spoilers não foram tão grandes, mas tá bom. Qualquer coisa, agora tem a Bretonha pra finalizar eles aí, se eles estiverem em guerra ainda, ou eu finalizo no meu turno. Dia seguinte, o problema das noitadas é que sempre chega o dia seguinte, desta vez a ressaca deixou um nó na garganta permanentemente, derrotou o Hellebron, dando perfurante mais 20, atacou corpo a corpo mais 5 para o Wichu. É, eu não sei se eles atacaram, porque a câmera não mexeu ali, então, não sei. Ah, os elfos pegaram a cidade pra mim, obrigado, primos. Tá, Barak Vard tá atacando a cidade aqui, provavelmente eles pegam, embora seja uma cidade com uma guarnição bem grande, mas eles vão esperar chegar algum outro cara ali. Não, eles perderam, a guarnição é muito grande dessa facção. A guinheira do caos foram destruídos de novo, e a maré da ruína, adivinha? De novo. Estamos no turno 216 já, e ainda nada do arco. Bom, gente, a invasão do arco não vai acontecer nessa campanha, já tô dizendo a vocês, vocês vão ficar atentos depois. É, falta fazer uma unidade desse aqui. É, príncipe de Gacônica, que eu tô indo pegar agora. O Cesaris falso o que, Tilly? Você já tá com seus leões. Eu falei que ia pegar uma guarda fênix, né, mas... Eu até construí um negócio pra demorar. Provavelmente aqui atrás é mais rápido de pegar uma guarda fênix. Porque eu já tô com o negócio de level 4, e ainda tem que deixar a cidade de level 5, então, é, mais ou menos. O cara aqui tem um marco level 4, que eu não peguei, né. Embora ele ajude mais a... A região local, mas enfim, eu vou levar pro level 4, pra gente conseguir esse marco, mesmo assim. E, Tilly, você agora pode colocar defesa corpo a corpo. Pegar, sou. É, a Bretonha terminou de matar a Moira pra mim. Beleza. Eu tenho essas saciocops com vocês, né. Beleza. Então, a gente pode desembarcar aqui. Hum... Reposição seria bom pegar. Toro Setai, coloca a muralha. Por que que vocês não foram atacar aqui o Altar de Loic? Só esperar ele montar um exército ali? O Tilly conseguiu pegar... Praga Skaven? Aí sim, mano. Normalmente eu sempre faço isso quando jogo de Tilly, mas... Máquina pegar é um orgulho. Então, vamos dar um pulinho ali na Garonne, ver o que tá acontecendo. Vai, o Wartos já tá sob controle. Tem Anheim aqui, é uma... Cidade... Colônia Élfica, que seria boa. Me sugeriram também pegar a Bretonha pra retomar as Colônias Élficas, e eu realmente não vou fazer isso, tá, gente. Pra que você já vira o tanto de turno que durou lutar contra o Império. Tá, felizmente o meu aliado já machucou a Guarçã pra mim, então... Vou ocupar aqui. E a gente completou a campanha. Hum... Por essa não, realmente eu não tava esperando. Eu tinha que pegar essa cidade por último, então? Ok. Vemos aí a nossa... Expansão nas cidades, né, gente? Não foi uma campanha fácil, realmente. É... Eu vou jogar um pouquinho mais, eu acho. Embora eu não sei muito o que eu quero fazer mais, eu já fiz tudo o que eu queria fazer. Bom, é... Eu falei que eu ia meio que encerrar a campanha depois que eu fizesse os objetivos curtos, mas ficou um vídeo muito curto. Então eu vou pelo menos jogar o tempo normal de vídeo pra não ficar... E não ficar de sacanagem, acabar o negócio rápido, né? Então a gente vai jogar mais um pouquinho. Chile, mais um turno pro seu exército ficar pronto aí, né? O resto eu já mexi todo mundo, eu acho. Exato. Então, passo o turno. Olha, esse exército tá top, hein? Alastar. Agora, você vai jogar mais um pouquinho. Vocês lá fizeram um exército aí, mas nada do caos já foi destruído velho, aparentemente o cara Kadegan tá caindo matando em cima dos caras lá, mas nem aparece já morre. Minha lojalidade está recompensa. Rebelião, Talabekland, ok. Vamos voltar aqui para Kaleidur. Ascinar, Chile, vamos descendo ali para a província do Rio Bastardo. Realmente não sabia que para finalizar a campanha faltava pegar aquele Hermos do leste, é o oeste. Realmente não sabia. Foi muito no quê? Aqui eu não tomo atenção. Aparentemente não, também pegado. Adoro construir coisa nessa província aqui por causa que é muito barato velho, com esse marco. Meu nariz ficou uma merda de repente, não sei porquê. Se alcança ali sem ser em marcha? É, não. Então eu já fiquei em marcha aqui dentro já. A rebelião em Talabekland. A guardação até que tá boa aqui. Podia tá melhor porque tem muita guarda-marinha, mas tá boa. Se a gente pegar mais leões branco da craça seria bom. Então o Calfrance me ama de novo, daqui a pouco todo mundo vai me amar de novo. Vamos fazer o rito de Imaculada e Reposição aqui. Beleza, vai ter rebelião aqui em Barakvar, Padrão. Passamos o turno. Finalmente vão expulsar aí o Malekith. Boa. Nakai. Pacto de inagressão? Tranquilo, cara. Tchau. 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 O Império continua andando para lá para cá nas minhas províncias. Ao invés de solicitar um... acessar as tropas no mínimo, né verdade? Cadê essa desgraça? Ele não quer fazer acordo comercial e nem acessar as tropas comigo. Beleza, mano. Eu sei que se vire. Tá, Henrique, a gente vai tirar aqui agora dois arqueiros desses. Já tem muitos arqueiros nesse exército. Vou tirar esse dragão que finalmente falei que ia retirar e não consegui parar aqui. A gente vai pegar príncipes dragacônicos. Queria pegar mais ainda. O que eu poderia tirar? Eu tenho cinco infantarias antigrandes. Não precisa de tudo isso. Deixa quatro. Também não precisa de tudo de cavalaria, obviamente. Mas a gente coloca pra ficar legal. Seis cavalarias de príncipes dragacônicos. Estaria com infantaria de príncipes dragacônicos se eu tivesse achado um mod funcionando. Uma ordem pública. Chile pode continuar vindo aí também. Quero ver pelo menos esses bichinhos aí lutando no exército do Edors, né? Que eu não consegui ver. Coloca isso daqui. Big Hornet do Vol. 3. E passamos o turno de novo. Até chegar lá nessa facção do caos. Que é a única coisa que me falta fazer aqui. Vamos lá. 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 Vai pedir paz já? Caramba, mano. Ok. Você pode continuar indo para cá. Aparentemente não conseguiram pegar a Unhine. Imagina quem está aqui. Clã Hicto? Nossa, está tão difícil pegar assim. De Skaven. Vou pegar também, Edward. Confesso que o exército dele estaria muito melhor se tivesse o senhor lá de frota, mas eu falei para o autor do mod. Você poderia colocar o cara da frota na facção do Henrique e ele falou não. Provavelmente falou para fazer piada, mas você nunca sabe. Tem modder que é difícil de conversar, infelizmente. Você não pode pedir nada para o cara que ele entende como uma ofensa. Tipo, eu entendo. O cara não ganha nada fazendo outra cabalda dele de mod e tal. Ele faz por amor à franquia. Mas se eu tenho uma ideia boa, por exemplo, estou jogando de Elfos Nobres, uma facção que literalmente eu tenho que retornar para Caledor, que é no Vortex. Então nada mais justo que eu ter a bagaça da unidade de marítima, né? Se eu estou no Vortex é interessante ter isso. Mas enfim, é tipo aquelas pessoas que tem o ego muito alto, tá ligado? Se você der uma ideia que ele não pensou, aí ele não aceita. Acho que é tipo isso. Eu não consigo ver outra razão. Tá, eu não vou chegar nesse turno ainda, então... A gente passa o turno. A gente passa o turno. Não quero... O que é isso? O que é isso? Parece que o Tyrion agora tá caindo no contra-ataque ali Caraca, gente É sério, esse save ele tá impregnado Desse evento Dos anões do caos Eu tô falando sério, sério é isso mesmo Lembra que eu falei pra vocês, acho que foi na última parte Que eu ia remover da raiz Esse evento aqui do Desse aqui Que aparece os anões do caos Que aparentemente vão ficar aqui Beleza É até impregnado, mas Apareceu o texto Mas não apareceu O exército dessa vez Mas sério Eu apaguei A data Do mod Direto da parte do jogo Apaguei do launcher Me desinscrevi do mod Tipo O único resquício que tem desse mod Eu acho que é ele ter sido lido uma vez Nesse save Mas Cara Esse negócio tá muito estranho Estranho é quase assustador Tá, vamos lá ver esses Monstrinhos aqui em combate É um exército bem tenso pra monstros Na verdade Mas vamos lá Beleza Já vimos aí uma diferença Extrema de tamanhos Nos Bichinhos aqui Arqueiros todos aqui Vai voar flecha dos inimigos Nível 300 No No final do filme Que eles Estão lá sendo atacados Pelas flechas dos persas Bom, isso aqui é a versão mais básica Dos bichinhos Que é o Os Merwins E o Amanar Perto deles É um pouquinho maior Como vocês podem ver Mas aqui tem defesa corpo a corpo Porque eles não tem tanta vida Igual o Amanar Cavalaria fica aqui Todo mundo aqui Não precisa perseguir ninguém É, isso vai ser bem tenso Vamos aproximar um pouquinho Pra gente acertar umas flechas neles aqui Galera mega isolada do outro lado ali Tem uns colisos que a gente pode acertar com essas sedes aqui O Amanar pode se jogar em qualquer grupo de inimigo aí que você mata Pode obter bastante vida Mas ele mata Vamos tirar aqueles escolhidos ali Mas ele matou Eles tem que tirar por cima Vamos lá O sonho de Altwood! Seguindo ordens! Solta-se! Rápido! Isso será feito! Eu avancei demais! Meus monstros! Vamos brincar com as crias do caos deles! Vim ajudar aqui! Vim ajudar aqui! Vim ajudar aqui! Pode deixar esses aí perdidos! Vim pra cá também! Vim ajudar um general aqui! 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 Eu vou! Como você disse! Super help! Archer! Vim ajudar! O guarda-marinha assistiu e faltaria também! Super help! Não depende! Não se escrava! Nhohohoho! A Atenção nos guia! Avança, em frente! Posso ser ameaçado? A Atenção! A Atenção! A Atenção! A Atenção! A Atenção! Como você disse, O Prince de Oudworn! Vem aqui ajudar o General Você execua aqui também A Atenção! 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 Um Merwin meu tá correndo, a generação esperta aí, começaram a correr. Virou as costas, já sabe né, tomou. É uma boa batalha com o Khaos, isso aqui foi só uma guarnição. E deu pra ver nossos bichinhos novos, bem legal. É uma boa batalha com o Khaos. E aí, você está com o Khaos. E aí, você está com o Khaos. Curiosadamente, essa cidade que a gente está atacando agora, o Khaos foi devastado por um Dekagão. Tanto que ela começa devastada no jogo. Então, irônico, a gente está invadindo uma facção focada em Dekagões. Beleza, não perdeu nenhuma unidade por completo. Vamos pegar aqui. Acho que deve ter até o Marco falando dessa devastação dos Dekagões. Vem braça da defesa. Lendas dizem que essas bracedeiras douradas foram encontradas na costa da longínqua lustra. Estão escritas com glifos misteriosos. Estão escritas com glifos? É, não tem o Marco. Acho que é só para os anães. Nós não precisamos fechar nossas leis. Eles existem. Espera aí, pergaminho de Amanar é o nome? Aramar. Um pergaminho de escrever no feitiço pavoroso que preenche a mente dos inimigos com a imagem de seus piores pesadelos. Ok. Beleza. Essa facção já está para a gente destruída. Acho que no próximo turno a gente já destruiu ela e a gente acaba de vez aqui. Tchau. . Os gangueiros do caos foram destruídos de novo... . . O que é que tem o nome? Ele doma Kurgans no Guerreiro do Caos Mas não tem nem a facção dos Kurgans no jogo Espero que venha no terceiro Tá, parei que tá tudo sob cerco Barakvar, que meu aliado não atacou Poxa, Barakvar Considerava você Pacas Você não atacou os caras aqui, velho Qual mais que tá sob cerco? Nossa, por que que meu nariz tá tão ruim do nada, mano? Parece que eu fiquei gripado Para a guerra, nossa defesa vai durar Resolução automática nunca ajuda os mortos-vivos Mas você não vai alcançar nesse turno ainda? Bom, deve ser a última cidade deles, né? Três povoadas Então não tá por aqui Eu duvido muito que eles tenham pegado os ossos-vivos Os nagashas ali Um marco aqui Pouco dinheiro do bagulho Ah, esse time é atacado aqui Eu até esquecido de vocês É pra levar o marco pra nível 2 Minas e distritos de moradia foram totalmente explorados Revelando imensas riquezas Mas cuidado com a antiga maldição dos Dowie Que colocaram Para qualquer um que tente reclamar esses tesouros para si próprio Ah, vai dar nada Mas aquela renda ali É absurda O Mordhite também Eu consegui aqui um marco Só de sacanagem Já que estamos no nosso limite mesmo Sim, minha voz parece que eu tô gripado Há 37 dias agora De repente Por isso que nunca recomendo vocês darem banho no cachorro de vocês no inverno Mesmo estando um pouquinho de sol lá fora Porque é isso que acontece Deve ter sido isso Pou 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 Amaral do Carlos acabou de aparecer Foi destruída Acho que o cara tá fazendo Acampamento lá Imagina lá, chega no exército de uma esfera Fala, gente, chegamos aqui Vamos tacar o terror no mundo Aí chega lá, tem 300 matadores olhando pra eles Beleza, chega aí, vamos conversar aqui Aí você vacilou, Tírio Barak War subcirco de novo Instinto de fogo Fogo é intrínseco, a natureza da criatura Quanto mais quente, mais selvagem ela é Construtor, construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Estão presentes nas regiões e recuperando a mãe das construções O Império veio atacar a cidade aqui dos meus primos É triste, né, a gente dá opção de paz pra eles Se eu tivesse fazendo essa campanha em live Que provavelmente eu não vou continuar Não sei se eu continuo Se eu for continuar esse campanha em live um dia Eu faço questão de eu estar com o Império de novo Só pra me vingar disso aqui Mesmo não tendo o livro dos rancores dos Dos elfos Perdi toda minha cavalaria, tudo bem Bom, mas... É isso, gente Não tem muito o que eu posso fazer aqui agora nessa campanha É... Sim, que coisa que eu queria gravar já fiz Que é a parte da evasão de caledor Então agora eu realmente vou abrir espaço pra outra campanha É... Não vou ficar enrolando aqui, não Então, se você gostar dessa campanha Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Para futuras campanhas E entre no Discord pra você entrar na votação Nas próximas campanhas que vão acontecer no canal Porque é mais fácil você pedir por lá Nas votações do que pedir aqui nos comentários Onde as votações não acontecem Tá? Mas mesmo assim comentem Que eu gosto de ler os comentários de vocês Então, até a próxima campanha Um abraço Quente dos dragões de caledor Até a próxima Espero que vocês tenham se divertido Até a próxima